Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse primeiro vídeo. Meu nome é Iberê Pericê, tenho 24 anos, sou fotógrafo, sou publicitário. E esse é o começo de um projeto pessoal que eu estou querendo fazer há bastante tempo já. Então aqui eu quero criar esse canal para ser uma maneira, na verdade é uma maneira que eu encontrei para me expressar e para criar coisas sem nenhum tipo de compromisso profissional, sem nenhum tipo de compromisso para entregar para alguém. Então eu estou querendo voltar a fazer coisas para mim também. Então essa é a maneira que eu encontrei para poder contar as histórias de pessoas que eu conheço através da fotografia, tem pessoas com histórias incríveis, histórias de vida, histórias de sucesso, de crescimento espiritual. Então eu acho que, acho não, eu quero trazê-las aqui para dividir, que vão ser coisas interessantíssimas. E eu quero usar isso aqui para estudar, eu quero entender melhor a edição de vídeos, a criação de vídeos, a criação de roteiros. Eu quero passar por isso juntos, sabe? Eu percebo que eu sou um cara que na busca de fazer tudo perfeito, sabe? Na busca de fazer tudo certinho, tudo programadinho, eu acabo deixando de fazer muita coisa. E eu percebi que isso é muito errado, sabe? A gente não tem que fazer tudo perfeito. Para vocês terem ideia, para fazer esse vídeo simples de um convite, de um formativo, de uma coisa que eu quero fazer, eu queria ter feito um cenário, eu queria ter colocado luzes, eu queria ter tomado um microfone, eu queria ter feito um monte de coisa que de repente eu peguei e falei, cara, não é isso que eu quero mais, sabe? É claro que a perfeição vai ser atingida, mas ela tem que ser natural, como tudo na vida. A gente não tem que forçar as coisas, a gente tem que ir simplesmente deixando acontecer e aprendendo com os próprios erros. Então é isso que eu decidi fazer. Vim aqui no meu quarto, estou aqui do lado das minhas coisas, estou sentado na minha cama, tem carro passando, fazendo barulho, mas tudo bem. Tudo bem. Então, estou muito empolgado, estou louco para começar a fazer de verdade, sabe? E esse fica um convite para vocês acompanharem, para vocês darem sugestões de coisas para serem faladas por aqui, né? E é isso, meu, é isso. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos colocar as coisas para fora, vamos deixar a arte falar por ela mesma, né? Tomara que um dia eu possa realmente chamar isso de arte. E eu vou conseguir. Então, muito obrigado pela atenção e vamos acompanhando por aí. Falou, até a próxima, gente.